Salve, salve rapaziada, começando um vídeo novo aqui ó Falei aqui no Impulso Parque, a convite do meu amigo Renatinho A gente vai fazer uns vídeos aqui hoje, aqui ó Como conhecer esse trampolim parque Nunca tinha vindo, olha que legal Bem grande, ó Show de bola hein, tá rolando Vamos ver, vamos ver o que esse parque tem pra nós, né Legal, dá um salve aí no brother É nóis, olha lá O negócio é assim, é só os giros E aí Monster, dá um joinha aí pra galera Faz um vídeo aí, então aí Mano, vamos ver como é que é Testar o parque, fazer um vídeozinho de divulgação Depois o link vai estar na descrição aí Tá explicado moleque, vamos lá ver qual que é o esquema aqui Demorou, uou É nóis, dá um salve lá no canal É nóis, dá um canalzinho lá no YouTube E aí man, como é que tá? Tô bem Dá um salve lá pro canal, Paulinho Jumper Paulinho Jumper, e aí mano? Fala aí no Impulso E aí man, dá um salve aí pros moleque Tamo junto Olá, tudo bom? Dá um salve aí É nóis, gostoso Aê, tamo aí rapaziada Vamo ver Legalzinho aqui, hein Gostei, gostei Vamo ver o que sai aqui no treino de hoje, demorou? Aê, vamo ver a molecadinha aqui, ó E aí, dá um salve aí todo mundo Quem quer pular, quem quer pular, fala eu Aê, é nóis, hein Daqui a pouco vai liberar, hein Uhul Libera, 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 libera Meu, o negócio é divertido, galerinha Divertido o par, calma É divertido Nossa, tipo, deixa eu... Tentar fazer uma gravação diferente Pera aí Pera aí que acho que tem rinho Tem alguém embaixo? Não, vai te dar! Não! Vai que eu vou dar um pulo só Junto com você, vai ficar da hora Eita porra! A câmera do Paulinho é uma câmera assim Impossível de desligar Mais uma vez, né Porque desligar a gente não vai Eita! Esse cara é zica, né Ah, viada Errou Errou! Tô louco! Defina esse mortal em uma palavra Fábio Depois é os cortes Ah, por que que ele faz isso, mano? Por que que ele faz isso? Por que, mano? Por que? Por que, mano? Por que? 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 Mano, os moleques tá se matando aqui Liberou o par, já pulou em cima do outro Tá lá É, mano É, mano É Uou! Agora eu quero ver o duelo de titãs, hein Bate aí, mano Beleza? Muito treino A guerra, vai Derruba ele, mano Derruba Aí, derruba Ih, ficou sem arma Derruba, derruba, derruba 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 Empurra ele, mano Aí, vai, vai, vai Empurra Aí, vai Agora vai, agora vai Agora vai, não, agora vai Agora vai Vai Gol! E eu acho que eu não te filmei Mas demorou, hein Uh! Eita Eeeeeeetaa Brasil, jujujuju Ae, bem melhor Nice Você consegue Ae Receita A gente tá fazendo uma massa. A gente tá tirando. A gente tá tirando. Ô, louco! Lumina mesmo! Tem que pular bem no meio. Nossa, desmonta isso aqui. Like, 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 tripla! Zica dos infernos, hein? Salvei, cê nem virou. Quase cai de cara, mas salvei. Mano, youtube.com.br Procura lá, mano. Escreve lá, cê vai pagar um pau. Tô louco. Que velocidade. Tchau. Ah, meu Deus. Ô, louco! Mandando um Daivão aqui. Pra trás, eu tomo. É o Fazek, eu já tô jogado. Olha lá, o que eu comprei ele? Sou eu, o Edu da cidade. Ah, tá. Tá bom, vou fazer então. Ah, mulher. É isso. Eu vou levar o Banco de Papal. Vai ganhar. Vai no Palácio. Vai. Sofre, velho. Sofre pra caralho. Ó, quero voltar em pé, hein. Ó. Ó, vai ligar a luz, hein. Ó, não. Uhul. Uhul. Tum, 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 tum. Ó a camisa do menino. Ó. É, moleque. Oh. Giro da base e sai. Aê, tiozinho. Eita, Giovana. Esse, moleque, é um absurdo. Hehehe, China. É, esse aqui, imperial da Xanassuca de Soler. Aê. Aê. Da hora. Da hora. Uhul. O que é isso, cara? Que bonito, cara! Vamos ver a arte. Sabe aquele ditado, tudo que vai e volta? Vamos, vamos! Pegou! Um, dois, três! 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 Próximo acerto! Olha lá, ó! Tia Cat! Tia Cat! Tia Cat! É bem isso! É que o Kiko falou que se não pisar no tramp, tudo bem, Andar. Eita! Aí sim! O que você acabou de aprender? O off-flip. O off-flip. Palme-flip. Como? Palme-flip. É o off-flip. Isso é o off-flip. Isso é o off-flip. Isso é o off-flip. É o off-flip. 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 Vai! Ai cara, que medo! Ah, para, para, para. Tá fazendo charme porque tá gravando. Peraí, cara. Olha lá, olha lá. É pra você. É, eu sei. Zerou. Zerou, zerou, zerou. O bicho é muito doido. Yes! Não sei o que. Não sei o que. Altura! Esse foi o melhor. Foi o melhor. O que é que é que foi o melhor. O Zerou. O Zerou. O Zerou. O Zerou. Uhuuu. O Zerou. O Zerou. Aí vem, moleque. Vai papai. Mostra pra nós. Vai. 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 Eita! Aí, Joe, o negócio ficou pequeno pro seu, o Joe e o El, falou que o Renatinho não fazia, agora ele fez. Se ferraram. Ô, foi melhor. Eu tô aprendendo de meia, Joe, velho. Eu quero, eu o quê? Foi dupla? Nossa, abriu cedo só. Só abriu cedo, mas foi bom. Esse é o que eu senti subindo, moleque. É bom. É nóis, tamo aí. Essa eu senti, essa eu senti. Voltou, ó, vamo lá. Aí, rapaziada, é o seguinte, vou tentar um movimento novo aqui. Full-in, back-out, ou Sukahara, como preferirem. Vamo ver. Traduzindo. Dois mortais, uma pirueta no primeiro mortal, e um mortal normal, sem pirueta no segundo. No mesmo tempo. No mesmo tempo. Puxa a pirueta, mortal. Música É triplo? É triplo? Que bom! Style! Não é bem que eu gravei! É triplo? É triplo? É triplo? Tá, mas é difícil! Vamos lá! E é isso aí então rapaziada! Vamos finalizando o vídeo por aqui! Foi daora pra caramba! Tchau! 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 Tchau!